E aí, eu sou o Gubo Oliveira e hoje eu vou te falar o porquê que você não consegue tocar rápido. Mas antes disso, deixe um like, comenta e se inscreva no canal. A grande dúvida que eu recebo é, poxa, como eu consigo mais velocidade? Como é que eu toco rápido? E a resposta que eu posso dar é que tocar rápido é uma consequência, não é algo que você deve se preocupar em si. O que eu quero dizer com isso? Vou tocar uma frase. Agora eu vou tocar em uma corda só, para você ver a velocidade que eu realmente toquei. Percebe que não é uma coisa estrondosa, uma coisa absurda? Isso porque eu simplesmente coordenei direitinho as duas mãos. É isso que faz soar rápido, não é a velocidade em si. Porque se essa mão aqui ficar rápido e essa aqui não acompanhar, olha como é que fica. Viu como fica estranho o som? Agora eu vou tocar um pouco mais lento, só que eu vou coordenar as duas mãos. Mesmo tocando mais devagar, eu suei mais rápido. Percebeu? Mais uma vez. Agora é o mais rápido que eu consegui paletar sem coordenar. O foco não deve ser a velocidade, e sim a coordenação. Vou passar agora um exercício de coordenação que tem o PDF dele aqui na descrição, e ele é assim. São grupos de seis notas que você tem que concentrar em tocar cada nota uma paletada. E deixar o tempo delas dividido corretamente. O que eu quero dizer com isso? Uma nota não durar mais que a outra, para não ficar se atropelando. Treina com o metrônomo e vai acelerando aos poucos. E o legal é que você pode ir dividindo pelo prazo. Você pode ir subindo a escala. Você pode ir voltando a escala, no caso. Você pode também ir subindo as cordas. Mas é sempre esse mesmo padrão. São seis notas. Que você vai tocando em loop. Vou passar aqui mais um exercício. E esse aqui, ele é bem legal, porque ele na verdade é meio lento até. Olha só. Eu vou simplesmente descendo de quatro em quatro notas. Olha só. Esses dois exercícios são muito legais, porque eles ficam só em uma corda. Então, você não tem que ficar se preocupando em mudar as cordas. Desse jeito, você pode se concentrar só na paletada em si. E lembrando, velocidade não é a chave. É a coordenação. Porque tem uma diferença entre tocar rápido e soar rápido. Lembrando, o PDF dos exercícios está aqui abaixo. E se você gostou do vídeo, dê like, comenta e se inscreve no canal. E se você gostou do vídeo, dê like, comenta e se inscreve no canal.